Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida Real. Rapaziada, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, agora mesmo, agora, nesse exato momento que eu estou falando, deixa aquele like, mano, desce aí a telinha aí, mano, ó, e deixa o likezão, clique no joinha aí pra fortalecer a série, beleza? Compartilhe também, mano, com algum amigo de vocês aí, primo, irmão, prima, pai, mãe, qualquer pessoa, compartilhe pra poder fortalecer, mano, e a gente chegar aos 2 milhões, beleza? E o compartilhamento também é importante porque o YouTube não está compartilhando, né, mano? Então vocês que mantenham o canal ativo, se não fosse vocês compartilhando, não seria nada, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Faça o seguinte, compartilhe, deixa o likezão e se inscreva aqui se você ainda não for inscrito, beleza? O canal do TED e do GR que está participando vai estar na descrição, passem lá, mano, e se inscreva também pra dar aquela fortalecida. Pode crer? Tamo junto, velho, é nóis, e simbora pro vídeo. Aí, ó, na moral, eu não sei, eu não sei onde você estava com a cabeça, entendeu? O que você estava fazendo com aqueles caras? Quem são aqueles caras lá, pra falar a verdade? Olha, moço, eu vou ser bem sincera com você, tá? Aqueles caras eram amigos do meu ex-namorado. O que é isso? Tá passando mal? Tá zoado, meu bebê. Entendeu? Eram amigos do meu ex-namorado que não aceitam término, sabe? Ah, tá. Então, os caras são amigos do seu ex. Aí te sequestraram. Isso, eu vou sequestrar. Caraca, vai, eu vou te contar com quem você está se envolvendo. Mas, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero nem saber disso, não. Você não me conhece, eu não te conheço. Aquilo ali não aconteceu. E, olha só, vou te levar pra sua casa agora, tá ligado? Não, não, velho. Me leva, deixa ali no mercado ali, que eu tenho que comprar umas barracas de acampamento, sabe? Barraca de acampamento? Isso, quer passar a mão na minha perna? Eu, hein, passar a mão na sua perna, tá ficando doida? Tem um supermercado aqui, mas você acabou de ser sequestrado, entendeu? Você quer parar no supermercado pra comprar barraca? É, acampamentozinho, da hora, hein? Aí, esse aqui mesmo? Ixi, essa menina é doida, velho. Quer ir, moço? Quer ir aonde, afirma? Acampamento. Eu não, pode ficar à vontade aí. Leva vocês, seus amigos. Não tem amigo não, rapaz, só eu e Deus, entendeu? Aqui, ó, esse aqui é o supermercado, né? Isso. Eu vou te deixar aí na frente, aí, ó. Eita, mano, tem um cara aí, ó. Pode sair. Aí, ó, fica à vontade. Que isso, senhor? Que isso? Eita, mano, esse cara é doido, ó. Olha a cara dele. Você é um louco, você é um louco. Não, racismo não tá calma aí, né? O quê? O quê? Só ainda. O racismo tá onde? Só porque eu saí da África desse jeito aqui, vocês estão de racismo comigo. Racismo? Você tá ficando doida? Só porque eu sou branco? Essa carrinha, essa miséria, esse carrinho desgrato, sai daqui. Sai, carrinho. Você é gatinho, né? Aí, ó. Pode ficar à vontade. Cuidado, hein, pra você não ser sequestrado de novo, hein? Cuidado, hein, cuidado, hein. Pode ficar tranquilo. Se quiser, anota meu número. Não, já tá... Eita. E vocês vão acampar aonde? Ô, meu senhor, você quer levar um tapa na cara? Nossa, eu não entendo, né? Se afasta de mim, por favor. Eu sou uma encostadinha. Tá ficando doida, é? Ó, ó. Aí, ó. Como é que é o seu nome? Não esqueci, eu não sei o seu nome. É Stephanie. Ô, Stephanie, deixa eu te falar. Onde que vai ser esse acampamento aí? Vai ser ali, mais ou menos, ali perto do Monte Gordo. Monte Gordo? Isso. Não sei onde é. Isso aí é mato puro. É, é uma beleza pra dar... Ó, você tá abrindo, né? Entendi. Ó, eu tô indo embora, viu? Tá bom. Seu crioulo! Felicidades aí, felicidades aí no seu negócio aí. Felicidades com o quê? Sai daqui, ó. O marido do Quanto tá ali, ó. Sai fora, crioulo. Para com isso aí, ó. Para com essa doideira aí, para com essa doideira aí, ó. Vou lá, hein. Vou maniar atrás ali, ó. Caralho, que loucura, velho. Na moral, eu vou pra casa, mano. Eles vão acampar num Monte Gordo, essa menina aí. Com certeza deve ser alguma... Elas, a amiga dela de faculdade, alguma coisa assim, entendeu? Que loucura, velho. Se os pessoal são doidos, eu vou ter que falar com o Cleberson, mano. Não posso deixar essa menina sozinha por enquanto não, entendeu? Porque eu acho que os caras vão acabar sequestrando ela de novo. O ex-namorado dela não vai ficar sossegado. E eu tenho que devolver esse carro aqui também, né, velho? Eu vou deixar lá onde eu peguei, velho. Vou deixar lá onde eu peguei. Já vou mandar mensagem para o Cleberson ir para lá, entendeu? Esse carro aqui eu roubei para poder perseguir o carro lá da menina, né, velho? Puta que pariu. Vamos embora, velho. Caramba, sai da frente, ô carnícia. Sai da frente, misera. Ih, desgrama, velho. Olha só. Tá de sacanagem, né, velho? Aqui, ó. Eu preciso aqui, ó. Puxar minha pistola, você vai ver, doidão. Você vai ver que eu vou arrumar contigo, ó. O Cleberson já tá aí já, mano. E aí, Cleberson? Oba. Oba. Aqui, ó. Deixei exatamente no lugar que tava, mano. Tive que roubar esse carro aí, tu acredita, mano? Eu acredito sim, mano. Porque você sabe, né? Eu sou um policial, eu sou um homem da lei. Eu sou um homem da lei, entendeu? Eu sou um homem da lei, entendeu? É, eu tive que roubar, fui perseguir, rapaz. Aconteceu o maior B.O., mano. Aconteceu o maior B.O., doidão. Solta pra mim aí. Solta. Você tá ficando doido, rapaz? Eu, hein? Tá me estranhando, meu filho do Andes Grilo? Não, não. Aqui, ó. Tá aqui passando de boa, mano. Voltei lá do interior porque você sumiu, né? Sumiu do nada. A gente foi se esconder do helicóptero. Você foi pra pulca que pariu. Eu tenho que te contar depois disso. Eu tô vendo isso aqui. Você alugou essa moto e foi embora e me deixou pra trás? É isso mesmo? É, mais ou menos isso. Pois é, mano. Te peguei carona com dois véi, entendeu? Dois barrigudos. Dois barrigudos, véi, do interior, que só falava merda. Pensa nos caras que só falavam merda. Me deu carona até aqui no final da praia aqui, ó. Vim andando de boa. O que acontece? Passei aqui. Na hora que eu passei aqui, tava rolando um sequestro, mano. O cara tava... Sacanagem. Na moral, eu tava botando a menina dentro do carro, doido. Tava botando a menina dentro do carro e levando ela embora. Eu falei, meu Deus, não posso deixar isso acontecer. Aí o carro, esse carro tava bem aqui, ó. Exatamente aqui onde ele tá. Já cheguei, já pá, invadi, fiz uma ligação rapidinho, direto e vazei atrás do cara, tá ligado? Cheguei lá, comecei a trocar tiro, pô. Era um monte de bandido, doido. Comecei a trocar tiro em Farracatum. Claro, meu irmão, eu ia com quem? Troquei tiro com os pessoal, mano. Salvei a menina, salvei a menina, você tem que ver, doido. A menina de chavada, de chavada. Salvei, botei ela dentro do carro e fui levar ela embora, mano, tá ligado? Aí ela me explicou, me explicou. Claro, pô, me explicou. Falou bem assim que aquilo ali era do, como é que fala? O ex-namorado dela que mandou sequestrar ela. Que ele não aceitou o término do namoro, tá ligado? Meu irmão, foi mó B.O., mano, mó B.O. Aí na hora que eu tava levando ela embora, ela falou, não, me deixa no supermercado que eu tenho que comprar umas barracas que eu vou acampar. Olha as ideias, mano. Olha. Tá ligado, mano? Depois de um sequestro, a bexiga quer acampar aí. É, mas sabe qual é o interessante? A gente vai acampar também. Não, fala a verdade. Fala a verdade. Como assim? A gente vai acampar, doidão. A gente tem que acampar, você não tá entendendo. A gente tem que acampar. Por quê? Tipo assim. Não, porque a menina tá lá, doida. A gente tem que proteger essa menina. Essa menina vai acabar morrendo. Eu não posso deixar essa menina morrer, entendeu? Eu sou um cara da lei, rapá. Eu tenho que ir lá, tenho que proteger ela lá, mano. Porque esse namorado dela, tá ligado? Ela não vai dar queixa. Esse namorado dela vai acabar matando ela, tá entendendo? E essa moto aqui? Eu tenho que te falar uma coisa. O que que foi? Se a gente for nesse negócio aí, eu vou esquecer a Jennifer. Jennifer? É a Jennifer. Lembra dela, não? Caraca, velho. O nome da menina que eu salvei também é Jennifer. Que merda, meu irmão. Será que é a mesma Jennifer? Aí, doidão. Vamos acampar. Esquece isso aí, hein, doidão. Ó, seguinte. Deixa eu pilotar isso aqui, mano. Já que você já tá aqui com ela. Caraca, que motão, hein, doido. Vamos lá pegar minha caminhonete lá, mano. No Ted. É Ted o nome daquele mecânico lá? Ted Snow. Ted Snow? É. Caralho, mano. Na moral. Esse cara aí, eles falaram aí que o nome dele era Bruno, velho. Ele falou. Bruno, mas ele falou bem assim que não gostava de chamar. Que chamava ele de Ted Snow, não, mano. Ah, é igual eu. Não gosto quando me chama de Cleberson. Olha ele, olha ele. Deixa eu parar a moto aqui. Mano, não tô vendo minha caminhonete, não, ô Cleberson. Será que roubaram? Oba! 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 Tudo certo aí, mano? Tudo certo. E tu? E tu? E tu, não. Te colé. Aqui, ó. Deixa eu te falar. Hum. Cadê meu caminhonete, mano? Que eu não tô vendo ali em lugar nenhum. Ah, aí que tem problema, né? Que problema? Mandei pra... Pra... Lá pra fábrica, tá ligado? Que eu não tinha uma peça. Caralho, velho. Você tá de sacanagem, velho. Teve que mandar pra fábrica? Sim, mano. Essa peça aqui que você queria? Sai dessa, velho. Que peça, doido. Caraca, velho. Então vai demorar mais ainda pra eu pegar a minha caminhonete? Pau, mas duas semanas, no máximo. E vai ser o dobro do preço, beleza? O dobro do preço, não. Ninguém mandou você mandar pra lá, não, velho. Tá ligado? Negocia com eles aí, mano. Negocia com eles aí. Aham. Entendeu? Caraca, o que você tá mexendo nesse carro aí, mano? Olha, fala com nós aqui, mano. Olha as ideias desse cara, velho. Eu tô arrumando a válvula de freio. Ó, tá faltando um pedaço aqui. Doido, eu vou tacar uma pedra na sua nuca. Aí, ó, deixa eu te falar, deixa eu te falar, ô... Aproveitando aqui, mano, aproveitando aqui, ô... Clebson. Caraca, mano, eu esqueço seu nome porque eu só te chamava de... Você sabe, né? De Costa. Das antigas. Aí. Ô, Michel. Lembrando, a gente tem que comprar os bagulho, mano. Comprar os bagulhozinhos pra gente acampar, tá ligado? Sim, sim. Eu te falei, pô, do acampamento, tá ligado? Ah, eu tenho umas barracas lá em casa, uma grandona, sabe? Não, tem que ser pequena, mano. Não grande, tem que ser média, entendeu? Então, não é tão grande, mas também não é tão média. Mas aí, tipo, você só tem um, meu. Eu quero mais um, pô. Eu tenho que arrumar uma pra mim, tá ligado? Mano, a barraca, velho. Aí, ó, eu quero a barraca, mano. Ô, vocês vão pro Monte Gordo? Oi? Vocês vão pro Monte Gordo lá? Acampar lá? É, vamos acampar no Monte Gordo, mano. Ah, lá é da hora. Vão só vocês dois lá? É, vai só nós dois, tá ligado? Eu queria ir, eu vi que era bastante universitária lá e tal. É, vai, as meninas da faculdade mesmo. Fiquei sabendo isso aí também. Ah, eu quero, eu tenho uma barraca pra te emprestar, se você quiser lá. Ah, mas é o seguinte, eu não levo vacilão no meu carro. Você já tem barraca, doido. Aí, eu quero a barraca, mano. Eu quero a barraca, tá ligado? Desde quando eu disse que eu quero enxergar. Eu quero a barraca, viu? Você quer barraca? Eu quero a barraca, mano. Beleza, eu vou te emprestar, então. Demorou, então. Dezessete horas a gente parte, então. Nós três, pode crer? Pode crer. Mas eu tenho que fazer minha sobrancelha. Você tem que fazer, não. Já tá feita, né? Porque não tem nenhuma aí. É. Entendeu? Tem que colocar ela. Ah, você coloca, tipo, portiça? Aquelas que cola? É, que cola. Isso mesmo, isso mesmo. Ixi, mano. Esse cara é louco, mano. Esse cara é louco. É só até crescer aqui. Aconteceu uns problemas aqui. Pegou fogo. Entendi. Aí, ó. Partiu, mano. Dezessete horas é nóis, hein? Me encontra lá na saída, lá da cidade. Caralho, que merda, mano. Deixa eu montar nessa moto aqui. Monta aí, monta aí, Cleberson. Vambora, mano. Bora que a gente tem que ajeitar os bagulhos e tudo, mano. Que tijolinho o quê? Meu nome é Mikael. É um doidão, tijolinho. Não, é que eu mandei mensagem pro amigo meu aqui, tijolinho. O nome dele é tijolinho? É. Ai, que merda, hein, mano. Aí, vambora, vambora, mano. A gente tá até atrasado já, velho. Caraca, mano. Cadê aquele doidão, velho? A gente falou que a gente ia sair da cidade lá às 5 horas da tarde. Acho que ele veio na frente, velho. Aqui, ó. É, aqui, ó. Entra aí na esquerda aí. Vai devagar, vai devagar, mano. Vai devagar. É, aqui na esquerda aqui, ó. Tem uns doidão aí. Vai devagar, mano. Vai devagar, mano. Essa área de campo aqui, velho, é uma das mais perigosas, mano. Não sei o que esses meninos inventaram de vir aqui. Vai, meu Deus. Entra aí. Aí, ó. Estaciona aqui mesmo. Estaciona aqui. Aqui? É, pô. Beleza. Deixa eu sair aqui. Vamos deixar as coisas ali, tá ligado? Tá tudo aí, nada. No bagageiro aí, ó. Vamos deixar tudo na caçamba aí. Vamos deixar tudo na caçamba aí. Você pegou alguma lanterna? Nada, né? Vem aqui, ó, tio. Ah, filé, mano. Filé. Vamos descendo, mano. Porque a área de campo deve ser lá pra baixo, tá ligado? Vamos vir por aqui, ó, pra ver. Caraca, que doideira, mano. Olha isso aqui, ó. Nossa, o buraco aí, velho. Aí. Ai, caralho. Eita, doidão. Tá doido. Machucou aí, velho. Não, não, não. Tá doido. Caralho, doido. Você tá ficando doido, 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 doido. Eu nem, doido. Deixe, doido. Caraca, mano. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é bem perigoso. Quem tá mandando mensagem aí, pô? Quem tá mandando mensagem aí, doido? Eita, tem uma bike aqui, mano. Cara, bike da hora até. Olha aqui. Será que alguém sequestrou alguém e deixou ir? Não sei, mano. Eu só sei de uma coisa, viado. Tô escutando um som. Tô escutando um som. Tô escutando um som, mano. Tô escutando um som. Deve ser lá pro fundo, lá, mano. Pera aí, viado. Mas tem uma pessoa aqui. Oi? Mas tem uma pessoa aqui. Corre, cara. Corre. Corre. Fala alto, doido. Pra que você tá falando baixo? Tem uma pessoa aqui. Eu acho que eu escutei. Se tiver, nós mete bala. Se tiver, nós mete bala. Olha ali. Olha ali. Os pessoal ali, mano. Não vou invadir, não. Não vou invadir, não. Chega daqui. Chega daqui. Chega daqui. Que que foi? Que que foi? Será que eu tinha enfrentado? Rapaz, eles tão bebendo, mano. Olha, eles tão bebendo. Que que tá aí a cidade inteira do porquê? Nossa, velho. Olha isso aí, velho. Oh, aqui. Que que tá aqui? Olha aqui. Que que tá aqui? Ô, doidão. Que susto. Ô. Que miséria. Ih. Vem sozinho, mano? Não esperou nós, não? Tá ficando doido? Ô, é que vocês demoraram muito. Era cinco e meia. Eu tava lá esperando ainda. Cinco e meia. Você tá doido, rapaz? A gente chegou lá antes de cinco e meia. Não tinha ninguém lá. Você veio direto com o quê? Cara, eu tô com nem um pano. O cara veio sozinho, mano. Eu acho que aqui tá claro demais. Vou guardar essa lanterna aqui. Um de bicicleta, doido? Aí, doidão. Na moral, você veio sozinho com... Rapaz, esse cara tá de maldade, viu, mano? Esse cara tá de maldade, mano? Não tá, não? Tá. Aqui, ó. Chega aí, mano. Deixa o pessoal perceber muita gente não, mano. Tá ligado? Porque eles são da faculdade e tal. E se eles perceber a gente, eles vão perguntar por que a gente tá aqui. Vamos ficar de boa. Entra aqui no mato aqui, ó. Chega aqui, chega aqui. Ah, eu tenho cara de novo, hein? Vamos observar. Vamos ver se a menina tá aí, tá ligado? A menina que eu falei. Caralho, eles estão aproveitando a vida, ó. Caralho, tem uma menina massa aí, mano. Olha o trole de calça rosa ali. Eita, caralho, vai. Caralho, quase que eu caio, velho. Sem gritar, mano. Sem gritar, mano. Caralho, olha só. Sua mulher é gata, mano. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Chega aqui pra você ver, olha aqui. Nossa, deixa eu chegar mais perto, velho. Essa aí eu gostei, mano. Olha isso aí, velho. Olha isso aqui, essas molequinhas. Caralho, quase que ela me viu, mano. Chega mais, chega mais, chega mais, velho. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, eu ainda não vi. Olha que carro, maluco. Nossa, velho. Na moral, tá tudo... Tinha uma esqueminha, né, doidão? Acho que não tem problema da gente aparecer, não, né? Eles vão perguntar quem é a gente. A gente fala que a gente é estudante. A gente tem cara de moleque novo, não tem, não? É, eu tenho. Isso daqui não. Não quero conseguir, não. Oba. Mano, parece que ela mandou um salve ali pra mim, ali, ó. Eu tô só de boa. Tô observando, mano. Tô só observando. Só chapoca. Só biteluda. Olha isso aí. Só biteluda. Nossa, aqui então. Nossa, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Mano, vamos armar nossa barraca aqui assim, ó. Vamos armar nossa barraca aqui assim no fundo aqui, tá ligado? Pra poder disfarçar, mano. Aqui assim, acho que aqui tá bom, assim, ó. Armar nossa barraca aqui, mano. E vamos ficar observando. Eu não... Ei, aqui. Chega mais, chega mais, chega mais. Trabalhando disfarçado, praticamente, ó. A menina que eu falei, a menina que eu falei, que eu ajudei lá do sequestro, ela não tá aí. Eu não vi ela, tá ligado? Não faço a mínima ideia onde ela esteja, mano. Mas vamos ficar aqui que ela deve chegar, mano. Ela deve chegar. Ela deve chegar por aí uma hora aí, sei lá. E a gente vai tá aqui pra gente proteger. Porque com certeza, aqueles doidão vai querer vir pegar ela, tá ligado? Diz que vocês tão falando que eu não tô entendendo, não, né? É, você não vai entender mesmo, não. Aí, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos armar a barraca aqui, né? Vamos, vamos ficar só de bermudinha, estilo estudante mesmo. Vamos entrar naquela festa ali, chapar o melão e ver se a gente pega alguma menina daquela ali, beleza? Vou ter que pegar a sua roupa lá em cima, então. Vai, vai, vai. Vambora, vambora. Vamos lá pegar a barraca e armar ali, mano. Oba, oba. Vambora, vambora. Vambora, vambora.